5, 4, 3, 2, 1, vai! Abre 30, manter a direita, esquerda 2, fecha. Direita 3, esquerda 5, cortar pouco. Direita 5, longa sobre alto, esquerda 5, súbita sobre alto, abre 50. Direita 1, longa, abre. Esquerda 4, súbita, abre e fecha. Esquerda 4, muito longa, 80. Direita 2, cortar pouco. E direita 3, cortar. Esquerda 3, longa, fecha. Manter a direita sobre 80, alto. E esquerda plana, 150. Esquerda 6, 50. Direita 4, abre para 6, extra longa, fecha sobre alto no poste. Esquerda 4, extra longa, abre para 6, 60. Direita plana, 50. Esquerda 3, longa. E direita 5, longa. E... Direita 4, curta. 4, esquerda longa, fecha. E direita 6, longa, sobre alto, bem vagar, 30. Direita 1, longa, fecha. E... Esquerda 3, longa. Abre. 100. Esquerda 3, longa. Abre e fecha. E... Direita 5, 30. Direita 2, fecha. E... E esquerda 6. E direita 5, cortar pouco. Esquerda 5, fecha. E direita 5, longa, estreita. 30. Esquerda 4, abre para 6, extra longa. 30. Direita 5, sobre alto. Manter a esquerda, sobre 30. Direita 4, cortar pouco. E esquerda 3, fecha. 100. Direita 6, 150. Direita 6, 30. Não cortar. Esquerda 3, fecha. E direita 4, muito longa. Abre. Esquerda 5, longa. 30. Direita 3, longa. E esquerda 4, extra longa. Abre. E direita 5, extra longa. Abre. E esquerda 6. E direita 6, longa. E esquerda 4, extra, extra longa. Abre. Manter pelo meio, sobre 30. E esquerda 6. E direita 5, extra longa. Fecha. Fecha. Direita 4. E esquerda 4, longa. Fecha. E direita 4, 80. Direita plana sobre alto. E esquerda 5, 40. E esquerda 3, fecha. E direita 3. E esquerda 5, longa. 50. E esquerda 6, cautela. 30. E esquerda 3, longa. E esquerda 3, fecha. Abre. Pra 6, longa. 30. Esquerda 2, longa. Fecha. E direita 3, fecha. Sobre chegada. Tchau, tchau.